Oi, oi, oiii! Oi, gente, meu nome é a Thalita e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um livro muito fofinho que eu amei fazer essa leitura. Nós vamos começar hoje aqui um outro quadro diferente no canal que vai ser o seguinte, eu quero tentar fazer as resenhas de todas as minhas leituras do ano. Vou conseguir? Rezemos? Não sei, mas a minha ideia é exatamente trazer aqui pra vocês um vídeo falando sobre cada leitura que eu fizer. Se a leitura for em mangá, eu vou esperar pelo menos terminar o ciclo do mangá ou tentar terminar todos os volumes pra poder falar um pouco sobre a obra de uma forma mais geral. De uma forma ou de outra, eu vou estar sempre trazendo aqui pra vocês vídeos falando sobre essas leituras, sejam elas quais forem. Então, pra começar, eu vou falar sobre o primeiro livro que eu li nesse ano. O livro que eu trouxe aqui hoje pra falar com vocês é o 15 Dias, do Vitor Martins. Ele vai contar a história do Felipe, que é um jovem, né, que ele é gordo e ele sofre bastante bullying por ser gordo. O Felipe também é gay e ele acaba se apaixonando por um menino do prédio dele. E esse menino é um menino que é meio que inalcançável pro Felipe por conta de todas as neuras que ele tem. É, o Felipe tá vivendo aquele momento pré-férias de julho, onde ele vai ficar finalmente longe da escola, que é o lugar que pra ele é um lugar bastante hostil. E ele já está aqui se planejando como que ele vai fazer pra fazer com que essas 15 dias de férias sejam maravilhosas pra ele, principalmente por estar longe dessas pessoas. E como é a surpresa dele, né, quando ele chega em casa no primeiro dia de férias encontra o tal menino maravilhoso que ele é apaixonado do prédio dele, mas que não fala muito com ele. Então o Felipe vai viver esses 15 dias hospedando esse rapaz na casa dele e ele vai aprender a conviver com esse menino, a entender um pouco mais sobre ele mesmo. Então a gente vai conhecer esses aspectos do Felipe. O dia a dia dele, como que é na escola, como que é pra ele sobreviver na escola a todo bullying. E também como que é pra ele se entender com esse menino novo, né, que ele não tem muita certeza se é gay ou não também, mas que é o crush dele que ele gostaria bastante que esse menino desse atenção pra ele, né, e gostasse dele e tudo mais. Os pontos positivos pra mim dessa leitura foram principalmente a questão do Felipe ser gay e isso não ser uma questão. O Felipe é muito bem resolvido e ele tem uma mãe que o entende muito e que o acolhe, ele não é uma pessoa noiada por ser gay. Isso não é uma coisa que é falada no livro o tempo inteiro. E essa é uma coisa que realmente acaba me incomodando muito quando a gente tem algum personagem LGBTQ+, nos livros. Isso é uma coisa que é martelada na nossa cabeça e a todo momento a gente tem aquele negócio falando não, porque é por causa de gay, porque é negócio que ele é gay. E isso acaba fazendo com que as coisas sejam menos naturais. E eu sempre acreditei que o preconceito com tudo diminui muito quando a gente deixa as coisas naturais. A gente precisa naturalizar essas coisas pra que isso realmente seja uma coisa tão natural que passe despercebido. E é isso que eu senti lendo esse livro. O crush do Felipe tem algumas questões porque ele ainda não saiu do armário, então isso vai ser falado em algum momento. O foco da leitura é sobre o bullying e sobre a aceitação do Felipe por ele ser gordo. Então, a gente também vai ter algumas questões aí e o Victor vai trazer pra gente algumas coisas que o Felipe passa por se sentir mal, por se sentir inferior, por ser gordo e por causa do que as pessoas falam pra ele. Então, é um livro que eu senti que passa a mensagem de uma forma muito legal, muito bonita e que passa a principal mensagem que a gente precisa aceitar as pessoas e dar carinho para as pessoas. E é isso que falta no nosso mundo. Esse livro foi muito fofinho por causa disso também. Os pontos negativos do livro, a mãe do Felipe é extremamente compreensível em certos momentos que eu acho que uma mãe não seria como deixar o menino dormir no quarto do Felipe, sabendo que o Felipe gosta do menino. Não sei. Talvez. Depende da mãe, é óbvio, mas o que eu vejo nas mães que eu conheço é que isso seria uma questão de preocupação. Então, assim, eu acho que talvez o Victor quis passar que a mãe do Felipe é uma pessoa extremamente compreensiva e que está muito aberta a conversar e estar perto do filho. E isso aí está ok. Mas algumas passagens ali eu achei que ela foi legal demais, assim. Eu dei 5 estrelas para essa leitura. Recomendo que vocês leiam também. Principalmente sobre esse bate-papo sobre bullying, sobre se importar com as pessoas, sobre se colocar no lugar do outro, entender a dor alheia. Então, é um livro muito legal, muito sensível. Eu gostei bastante dessa leitura e eu recomendo para todos vocês também porque foi uma leitura maravilhosa. Muito bem, gente. Essa aqui foi a minha resenha do 15 dias do Victor Martins. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo no box de informação vai estar o linkzinho da Amazon se vocês quiserem comprar com o meu link. Lembrando que cada compra que vocês fazem com os meus links elas não incluem nenhum valor na compra de vocês. Pelo contrário, vocês vão pagar exatamente o valor que iriam pagar se fossem outro link. A única diferença é que vocês ajudam o canal com uma pequena comissão e com isso a gente pode crescer e comprar coisas novas e fazer os vídeos cada vez melhores para vocês. Me conta aqui embaixo se você já leu 15 dias ou se você ficou interessado em ler esse livro maravilhoso. E não esquece de me seguir lá nas redes sociais para a gente compartilhar essas leituras lindas. E se vocês gostaram desse vídeo deixe seu curtir aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Um beijo, gente. Tchau, tchau.